E aí os personagens seguidores aí, vamos respeitar o trânsito aí, lá na calçada, olha lá, quase a moto topelou o rapaz, olha aí ó Tô falando Feliz aniversário, João Eduardo Desce, sobe, rebota o colo do cara aí, desce Desce, sobe, rebota o colo do cara aí, desce Desce, sobe, rebota o colo do cara aí, DJ Paulão, vamos botar ela só rebolando Você carregou, não é possível No bairro do DJ Paulão, odiou sa rua as baladas, sa rua a Marcela, sa rua a Fernanda Bum, bum, bum balança Bum, bum, bum balança Enquanto a chacoalha a garrafa, elas embalançam da pontuca Bum, bum, bum balança Bum, bum balança Enquanto a chacoalha a garrafa, elas embalançam da pontuca Bum, bum, bum balança Bum, bum balança Enquanto a chacoalha a garrafa, elas embalançam da pontuca Boça, boça, boça da pontuca No baile do DJ Paulão, onde a sua piense diz Desce, sobe, rebota no colo do cara aí, desce Desce, sobe, rebola no colo do pai É a festa do João Eduardo Só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, parte tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico É isso! É isso! É isso! Sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chove nobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu pego e fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, parte tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu pego e fico todo Lembro de nada, nem do quê? É isso! É um trigo, uma gatrinha Fica sem ligar 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 E fico todo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, parte tudo Só não esqueço seus telefones Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende Eu só bico, bico, bico Teu sexta-feira de novo Minha cansa que essa é sucesso Agora vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute Qualquer um Oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer Eu vou te dar o bicho Vai tomar sua de bumbum É doidinho, é só horas, hein? É doidinho, é só horas, hein? Mais dois, bate, 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 bate Joga, joga, joga o copotão E aí, rápido de jabão, hein? Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter par O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute Então eu quero Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijão Então é sua dificuldade Ai, ai, ai Vamos na personagem Joga, joga, joga Finaliza quando vai no chão Finaliza quando vai no chão Finaliza quando vai no chão Tenta uma surra de lua Finaliza quando vai no chão Vai no chão Tinha um megatrain Mais de toda a sua tarde E qual que é o próximo sucesso aí, DJ? Quase, quase E... Minha lua vez Meu bem Tenta uma surra de lua vez Taca a bunda, treme a bunda na frente do DJ Sam Taca a bunda, treme a bunda na frente do DJ Sam O bom bom bom, tu desce Ooooitch Grigadz É uma personagem... As novinha aqui no baile, são tudo safada Quando solta o beat, elas vem mexer na rata Escuta o RD, então mó VNV, vai mexer essa rapeta Escuta o RD, então mó VNV, vai mexer essa rapeta VNV, vai mexer essa rapeta Com o bom 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 bom, tu desce Com o 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 bom bom, tu desce É isso, é um feliz aniversário João Eduardo E só quem gosta dele pode fazer barulho Opa Ai, ai, ai Vou dançar E ai, galerinha Quem tá gostando do Megatrem Dá um grito bem forte Antes de mais nada pessoal, segura ai DJ Que a gente tem que agradecer duas pessoas ali hein É, eles são muito importantes na vida do João Eduardo Escolheram o trio Megatrem para estar aqui Para fazer alegria dele hein E eu quero uma salva de palmas Para o papai, para a mamãe do João Eduardo É, muito obrigado pela escolha do trio Megatrem Né, nessa tarde maravilhosa hein O DJ Opa Solta a quebra O DJ 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto